Oi, pôneis! Oi, pôneis! Essa semana é a semana maravilhosa da Comic Con! E a gente vai! Meu bem, a gente vai, né? Vou encontrar vocês lá. E assim como nós, muitas pessoas são novatas na história. É. Assim como muitos também já são veteranos da Comic Con Experience. E para ajudar o pessoal de primeira viagem como nós, estamos aqui com um vídeo especial para dar 10 dicas de como sobreviver à Comic Con. É uma coisa assim bem geral que a gente vai falar, tá? E vamos começar logo, né? Porque são 10 dicas, tem muita coisa para falar. Vai! Pony, pônei! Pony, pônei! Casal Brony! Está no ar! Nós vamos apresentar Nossa amizade e animação Em um vídeo Com diversão Pony, pônei! Pony, pônei! Iep! Peace! E começando esse vídeo com a dica número 1. Prestem muita atenção ao transporte. A grande maioria de vocês provavelmente já mora em São Paulo, Mas muitos, como nós, estamos indo para lá. E alguns não estão acostumados a andar naquela cigada gigantesca. Para Comic Con, o ideal é Vá para o metrô de Jabaquara, na linha azul. Se vocês não estão entendendo essa história de linha azul, deixa eu explicar. Olha isso aqui, ó. Isso que vocês estão vendo, ao invés de olhar esse casal maravilhoso, É o mapa do metrô de São Paulo. E aqui você vai ver a linha azul. E uma das estações dela é Jabaquara. Como? Volta pra gente. E é lá que você deve descer ou se encontrar com seus amigos. Por que estamos falando de Jabaquara? Um, o próprio evento da Comic Con disponibiliza vans Para pegar o pessoal lá e levar para o evento. Assim a gente tirar o pessoal do evento e levar para a estação. Mas o ideal mesmo, sabe o que é? Junta os seus amigos e vão a pé. É só 15 minutos de distância da estação de Jabaquara para o evento. Economiza tempo e vocês já começam a se divertir com os amigos antes mesmo. E nessa coisa de andar por 15 minutos, Você vai acabar se aquecendo para chegar à Comic Con. Porque lá na Comic Con você vai andar bastante, né? O que nos leva ao segundo item de sobrevivência. Que é leve sapatos confortáveis. Coloca um tênis, aquele tênis bom, sabe? Aquele que você gosta mesmo, que você nem sente que está usando às vezes. Ou chinelo, não sei. Chinelo, eu sei que tem gente que tem bolha com chinelo. Então vai de cada um, né? Ou sapatilha, uma sapatilha que as meninas gostem assim, Que seja confortável, né? E se você vai de cosplay, com salto, tananã, Você leva o salto separado e coloca o seu sapato confortável. Quando você for lá desfilar, papapá, você coloca o seu salto, pá. Aí não desce do salto. Mas é isso. Para você poder andar. Você vai andar muito, vai ter muita fila. Vai ser muito louco. E vai ser a nossa primeira vez também. Então a gente vai de sapatos confortáveis. A dica número 3 também tem a ver com uma sobrevivência. Na verdade, é um dos itens mais importantes da lista. E provavelmente é um item que eu diria que a maioria de vocês vai dar mais importância. Levem o que comer. Ah, é? É sério, gente. A própria organização da Comic Con recomenda que vocês façam isso. Os motivos são. Um. A praça de alimentação lá existe. Tem várias opções. Mas é muita fila. Você pode perder a estimativa que o pessoal comentou na internet. É de 30 minutos a quase 1 hora e 10 dentro de fila para pegar algo para comer. Nossa, e nesse tempo você poderia muito bem estar passeando, fazendo outra coisa. Outro detalhe é que os preços não são exatamente muito baratos. Então, levem o que comer. Se vocês forem levar alguma coisa industrializada, como um salgadinho, levem no pacote original. Biscoitos, bolachas, recheadas, sempre nos pacotes originais. Se vocês fizerem sanduíches para levar, levem tupperwares transparentes e que podem ser facilmente abertas. Já que o pessoal na hora da entrada pode querer verificar essas coisas. É. Pega a tupuê da mãe. Não, a mãe vai ficar uma arara. Pega uma tupuê assim, transparente, né? Um potinho e tal. A gente vai fazer sanduichinho. É, de aquele pão branco mesmo, com presunto queijo e colocar. Ah, maionezinha, né? Bem básica. E levem garrafas para beber água. Uhum. Calas assim, ó. Não é brincadeira. O evento é muito quente. Já é uma época onde costuma-se fazer calor em São Paulo. Estamos falando de um espaço fechado, com forte iluminação e cerca de aproximadamente, se eu não me engano, são 40 mil pessoas por dia dentro desse lugar. Faz muito calor. Levem garrafinhas de água, duas se puder. Tem locais próximos dos banheiros em que vocês vão poder abastecer sua garrafinha e não morrer desidratados. O item número 4 é, leve todos os seus documentos. Por favor, tem gente que sempre esquece. Ai, acha que vai sair de casa, não precisa levar RG, CPF. Para que levar essas coisas, né? Não, você tem que levar. Porque você é identificado lá no momento. Eles vão olhar para o seu documento lá, para ver se está certo no sistema, pá, para você entrar. E se acontecer qualquer coisa com você, Deus me livre, né? Você precisa do documento. E lembrando, se você vai retirar... E lembrando que se você vai retirar a sua credencial lá no local, além dos seus documentos, você também precisa levar o número do pedido que você recebe pelo e-mail. E se você comprou a sua credencial pela internet como a gente, leva o e-ticket, que também chegou junto com as suas credenciais, viu? É importantíssimo para conseguir entrar. E, por favor, se você comprou bem a entrada, não esquece de levar o livro. O livro pode ser qualquer um, menos aqueles que sejam cheios de fotos, só fotos, né? Aqueles que sejam didáticos, que é de escola, você vai levar de matemática lá, não pode. Não pode ser de inglês, tem que ser em português. Nada de material pornográfico e que estejam em bom estado de conservação. Ou seja, aqueles livros, assim, de história, livro que você comprou, já leu e nunca é mais, tipo, de Paulo Coelho, sabe? Essas coisas, assim. Lembrando, é um livro por dia. Se você comprou um ingresso pelos quatro dias, é um livro só. Prestem atenção nisso. É, no nosso caso ele vai levar um livro e eu vou levar um livro. Porque a gente vai nos corretinhos. Dica número cinco. A cinco, ó, presta atenção. Você que vai levar celular pra tirar foto, gravar, vai filmar todo mundo, fazer selfie a louca lá e postar as coisas a louca no Instagram, no Twitter. Menino, você tem que ter memória, né? Memória no celular. Então, vamos esvaziar o celular? Pega lá o seu celular antes de ir pra sua viagem, né? Pra ir pra Comic Con. Coloca lá o pluguezinho, bota no seu computador, descarrega tudo. Tudo, toda, sai, sai tudo do celular. Tudo que é foto, tudo que é, tudo. Até aqueles vídeos lá que você quer ver o tempo todo. Tira, tira. Porque aí você vai ter bastante memória, vai poder tirar quantas fotos você quiser à vontade, ó. Tá de boa. E limpe os aplicativos que você não vai utilizar. Uhum. Porque além de liberar espaço, também ajuda a economizar bateria. Mas já chegamos nessa parte da bateria. Porque antes tem uma outra coisa que a gente precisa falar, que é a dica número seis. A Sam deixou bem claro. Você vai mandar o ato com seus amigos falando. Eu tô aqui. Vai mandar no Twitter. Vai olhar as coisas que estão no Twitter. Vai tirar as fotos. Vai mandar uma foto lá com o Will Smith. Vai postar no seu Instagram, não sei o quê. Um aviso. O Wi-Fi no local existe. Vai mandar alegria. Mas, é horrível. Aí complica, né campeão? É muito ruim. O sinal de Wi-Fi lá é péssimo. O que vamos combinar é de se esperar 40, 50 mil pessoas dentro do local tentando usar o Wi-Fi. Se aquele negócio fosse bom, ia ser estranho. Prepare seu 4G. Peripique seu plano de dados. Se você achar que seu plano de dados não vai dar conta, compre o pacote adicional e esteja preparado. De preferência, enquanto não for usar, deixe o 4G desligado para economizar seu pacote de dados e até a bateria. O que nos leva a dica número... 7? 7? Olha, eu tô ligada aqui. É, né? Aqui ó, tá vendo, né? Então, seu celular vai tá lá com as fotos, você lá tirando a louca, lá mostrando para as amigas, para os amigos. E aí ele começa a descarregar. Menino, o que você faz? Você vai ter que recarregar ele. Então, você tem que ter ou um carregadorzinho portátil, né? Que eu tenho um, que você só coloca assim e fica com ele segurando. Ou leva um carregador mesmo normal do seu celular, porque lá vai ter local para você poder carregar. E outra dica também, já incluindo nesse negócio de economizar bateria, né? É diminuir a luminosidade do seu celular. Você vai lá naquela parte de brilho, de tela, você diminui. Tudo bem que vai tá assim, meio escuro, né? Mas você pode usar ele por mais tempo. E vai por mim, você não vai querer ficar sem fósseis e de repente, sei lá, o ator do Power Rangers aparecer do seu lado e topar tirar uma foto com você, né? Eita. Eu quero ver o Will Smith. 8? Ó, 8. Eu aprendi, mãe. Leva a mochila ou uma sacola grande. É sério. Você vai chamar o seu melhor amigo, sua namorada, talvez o seu marido, sua esposa. Mas o seu melhor amigo, de verdade, não são essas pessoas. O seu melhor amigo vai ser sua mochila. Nossa! Vocês ganham muita coisa de brinde lá. Você vai num stand, pula corda, ganha um brinde. Você vai num lugar, ganha um folheto e não sei o que, não sei o que. Você tem que carregar as coisas. A mochila vai ser sua melhor amiga. Seus itens pessoais, seus lanches, coisas que você comprar e ganhar vão poder ficar tudo na mochila. O que facilita pra você carregar tudo depois. Só a água. Então, levem a mochila. Uma mochila grande se tiverem. Não aquelas mochilas de viagem pra mochilão, pelo amor de Deus. Calma. Mas leve uma boa mochila, porque ela vai te ajudar muito. Ele falou em brinde. Eu só lembrei de uma coisa. Que ano passado, nossos amigos que foram na Comic Con e que são brones, ganharam pôster e broche, né? Broche também teve sorteio de mini equestral, mini ponies, aquelas pacotinhas. Pensa você ganhar isso, gente. Que lindo. Você só coloca na mochila. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dica número nove. Essa dica, meu bem, as meninas da Cosplay Empire. Nossa, falei errado. Essa dica, meu bem, as meninas da Cosplay Empire vão amar. Porque a gente vai falar sobre um pouquinho, né? Só um pouquinho dos cosplay, né? Por favor. Vocês devem respeitar os cosplayers. Pelo amor de Celestia. Não fica chegando assim. Ai, vou te tirar a foto, Cosplay. Aí ele tá lá com a armadura. Você quebra a armadura dele. Aí ele tá lá com a tinta. Você tira a tinta dele. Tipo, não é aquelas tint body que fala? Gente, vamos ter respeito. Vamos falar. Opa, pode tirar uma foto aqui? Tira uma foto de boa, assim. Não precisa ficar pegando, né? Se a pessoa falar... Você perguntar. Ai, posso colocar a mão? Pode. E assim, né? Epa. E também, quando a pessoa tá cansada, Às vezes ela não tá a pinha de tirar foto. Você vê que ela tá cansada? Deixa ela dar uma descansada, né? Também. Nós tivemos um caso, ano passado, em um evento aqui na nossa cidade, onde o rapaz fez um cosplay fantástico. E uma traguinha, que vamos chamar de verminho, Passou correndo, Passou correndo, parou, agarrou ele pra tirar foto, Saiu correndo e deixou o pedaço do cosplay do cara, Que ele quebrou caído no chão. Gente, isso dá um trabalho. Dá um trabalho. Ou seja, gente, respeito. Até porque o cosplayer também está lá pra curtir o evento. Ele não é a atração do evento, não. Agora, vamos para a última dica, meu bem. É a dica número 1, peraí. Dé. 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 Baixe o aplicativo e fique de olho no Twitter. Como assim? Vamos explicar. Todo ano, na Comic Con, A própria Comic Con disponibiliza o aplicativo CCXP. Todo ano, a CCXP disponibiliza o aplicativo CCXP. Esse aplicativo é muito útil. Por quê? Lá tem programação de todo o evento. Alertas. O próprio celular vai te dar alerta. Isso está para começar tal coisa. Isso está para começar tal coisa. É bom pra você ter uma noção e se programar melhor. E por que o Twitter? O Twitter é basicamente uma das melhores ferramentas de comunicação que você vai ter lá. Você vai poder seguir a Netflix, a Warner, a própria Comic Con, além de vários outros perfis de locais que vão estar lá. E com isso você vai saber do que está rolando e até mesmo de atrações surpresas. Fora que no Twitter vocês vão saber onde ficar a Warner, tá? É, gente. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tudo que é negócio. Mas a gente vai estar mais assim no Instagram e no Twitter, tá? Mostrando lá os Insta... Snap, Instagram... Snap, Snap, Snap e o do Twitter, que ele vai estar mais ligado. Entendeu? Então, podem acompanhar a gente, podem comentar, podem... Podem também mandar, né? Snap, Snap. Vocês podem mandar coisa para a gente no Twitter, tanto inbox como no Arcano, que a gente vai respondendo sempre que puder. Vamos até falar, gente, quem quiser encontrar, estamos em estande de tal. Ó, estande de tal está tendo tal coisa. Tudo que a gente souber de promoção de brinde, a gente vai informar também. E vamos mostrar também quem vai estar com a gente, né? Tipo assim, fazer uma selva, fazer um bumerangue, fazer uma foto legal, assim, filmar. E é isso. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para quem nunca foi. E até para quem foi, por que não? Aham. Se vocês quiserem mais dicas, dá uma olhada aqui na descrição. E aproveitando isso, queremos agradecer a Mundo Estranho, que postou ano passado, esse link com 16 dicas para sobreviver na Comic Con, e de onde nós baseamos o nosso de vídeo para vocês. De vídeo, que é um de vídeo de onde nós baseamos o nosso vídeo para vocês. O link está aqui. É, então aproveitem, olhem o link também, se vocês quiserem. E vamos nos divertir lá em São Paulo. Gente, vocês estão vendo esse vídeo hoje, no sábado, certo? É. Quarta-feira, a gente está no Shopping Cidade esperando vocês. Se você não sabe onde a gente vai estar, clica nesse vídeo que vai aparecer por aqui, e assista para você saber o que a gente vai fazer, que horas, que dia, bababá, bababá, e todas essas coisas. E até a próxima semana. Até. Próximo. Próximo.